Esse mapa mostra o tamanho dos países baseado na sua população Ou seja, os países que são maiores nesse mapa, eles têm uma população grande E os países que são menores, são população pequena Você consegue ver a Rússia nesse mapa? Isso, meus amigos, porque alguns países do mundo são grandes em território Mas são muito pequenos em população Cada quadradinho nesse mapa representa 500 mil habitantes Então olha só o Canadá, o Canadá é só uma linha reta Isso porque o Canadá é o segundo maior país do mundo Só que de população ele tem apenas 40 milhões de habitantes Isso aí é 5 vezes menor do que o Brasil em habitantes A Rússia, por exemplo, é o maior país do mundo A Rússia dá duas vezes o Brasil em território Mas apesar disso, a população da Rússia é menor do que Bangladesh, Indonésia e Nigéria E a Rússia é tão grande que ela se estende aí por dois continentes Europa e Ásia E ela tem 12 fuso horários de tão grande que a Rússia é Ou seja, no mesmo dia pode ser dia e noite na Rússia Mas com as poucas pessoas que tem lá A densidade demográfica da Rússia é de apenas 8,9 pessoas por quilômetro quadrado Olha só esse mapa interessantíssimo que mostra onde a população da Rússia está Os pontos verdes são os lugares mais vazios Enquanto os pontos vermelhos são os lugares que tem mais pessoas Então com esse mapa você vê que uma grande parte da Rússia é vazia Sem nada, sem vida, sem ninguém Isso se dá muito por conta do clima e do transporte Não tem nenhuma cidade grande da Rússia ali pro lado direito dela A maior parte da população da Rússia e das cidades grandes Estão ali na parte esquerda, ali mais perto da Europa Isso se dá pelo clima e por coisas de economia Agora o mais interessante desse mapa, meus amigos, é a Austrália A Austrália é o sexto maior país do mundo Só que em de população ela tem apenas 25 milhões de habitantes Isso é a mesma coisa de São Paulo E a coisa interessante sobre a Austrália que você pode ver nesse mapa aqui É que a maioria da população da Austrália está concentrada no litoral Ou seja, no meio da Austrália, no interior dela, não tem ninguém Porque é tudo desértico E a densidade demográfica da Austrália também é extremamente baixa De apenas 3,2 habitantes por quilômetro quadrado Menor que a Rússia Agora a Groenlândia Interessantíssimo A Groenlândia é a maior ilha do mundo Só que a sua população é de apenas 57 mil pessoas Isso aí é igual a uma cidade do interior no Brasil E isso pouquinho de gente pra um território gigante de 2,2 milhões de quilômetros quadrados Então a densidade demográfica da Groenlândia é de apenas 0,03 habitantes por quilômetro quadrado E a população da Groenlândia é extremamente pouca gente E se concentra mais na capital do país Isso porque a maior parte da ilha é coberta de gelo E não tem nem como fazer vegetação Não tem como nem plantar uma batata Não tem como fazer nada Então é praticamente inabitável Se você quiser se isolar do mundo aí, se isolar de todo mundo, vai pra Groenlândia E a Groenlândia é um país tão difícil pra você viajar e pra você viver Que você não pode nem dirigir de uma cidade pra outra lá Você tem que ir de avião ou de barco E de barco você não pode nem no inverno, só no verão Ou seja, se você quiser ir de uma cidade pra outra, comprar um pão, você tem que pegar um avião, cara Mas por último, vamos aí ao lugar mais inabitado do mundo Antártida Antártida é o lugar mais vazio da Terra Porque lá não tem nenhuma população permanente Ninguém realmente mora na Antártida Ninguém recebe encomenda da Amazon, então, iFood, na Antártida Antártida, meus amigos, é habitada apenas por cientistas Que ficam ali por temporadas Eles ficam no verão, depois do inverno eles vão embora E algumas pessoas ali, militar e alguns pesquisadores Por isso, meus amigos, Antártida é o lugar menos densamente povoado do mundo Com zero pessoas por quilômetro quadrado Essa é a Antártida Bom, mas se você não gosta de ninguém e quiser morar num lugar que tem zero pessoas Antártida Compartilhe!